E o trabalho da polícia continua atrás desse homem, esse crápula. Aliás, surgiu hoje a informação aqui de que está em um dos jornais de hoje da prisão desse homem no passado. Ele já foi preso, tem uma passagem pela polícia. Em 2011, ele foi preso por tráfico de drogas, foi pego com armas, com drogas também. Permaneceu preso, pelo menos essa informação que está nos jornais de hoje, até 2017, quando teve acesso ao regime semiaberto, quando progrediu de regime e foi para o semiaberto. A gente vai continuar em cima desse caso, porque as buscas continuam. Houve algumas pistas de que ele estaria no interior da Bahia, por exemplo, em casa de familiares. Isso acabou não se confirmando. Então, as polícias, não só do Espírito Santo, mas a polícia da Bahia, por exemplo, também auxiliando no processo de localização desse criminoso. Tem um outro aspecto que eu queria levantar aqui. Há quantos anos a gente não fala sobre a necessidade de reformulação do ECA? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre como ele não ressocializa e não recupera menores de idade. A gente sempre lembra de falar do ECA quando há crimes bárbaros cometidos por menores de idade. Mas a gente poucas vezes lembra da importância do ECA na proteção dos menores que sofrem esse tipo de violência. O ECA protege. Então, legalmente, aliás, não precisava nem ter saído de onde saiu para fazer a cirurgia do aborto no Recife, em Pernambuco. Poderia ter sido feita no próprio Espírito Santo, mas de todo modo, até porque há um entendimento no Código Penal e tem a proteção também do Estatuto da Criança e do Adolescente, um entendimento de risco de vida para gestante também crucial, nesse caso, e contemplado no artigo 7º do ECA, dizendo que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, a gente muitas vezes questionou, o ECA não serve, o ECA não... Ele precisa ser reformulado, o que é verdade, mas já que temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente possa usar para proteger essas crianças e esses adolescentes, né? Esses que sofrem violência, que são vítimas de violência e uma violência, nesse caso aqui, brutal, né? É, e ontem a gente conversava com o médico aqui e é claro que a gente chegou ao ponto de ter que acionar ou de utilizar o ECA para tentar proteger essa garota, mas o que fazer antes disso? Porque é que essa situação chegou a esse ponto, né? E aí o médico responsável por essa cirurgia, por esse procedimento, ele dizia é muito importante criar o diálogo, introduzir esse tipo de assunto nas escolas. Nas famílias isso é muito complicado ainda, porque a gente vem de gerações que não receberam esse tipo de orientação, esse tipo de educação. Então, agora a gente está num período em que as crianças estão afastadas das escolas, mas no momento da retomada é preciso sim voltar e criar esse diálogo para que esse tabu seja quebrado, para que muitas vezes a criança consiga identificar o que está acontecendo, saiba que isso é errado e que ela tem sim um ponto de apoio, que ela pode buscar ajuda, que ela precisa falar sobre isso. E que nas próximas gerações a gente já tem esse assunto introduzido. E aí essa criança, que vai se tornar um adulto, ela vai ter a capacidade de direcionar esse diálogo dentro da família dela. A criança precisa ter instrumentos para entender que tem alguma coisa de errada sendo feita com ela. E precisa ter a coragem e o amparo da família para saber que ela pode falar. Que ela, mesmo que se trate de um parente, alguém próximo, alguém supostamente querido, até porque a maior parte desses abusos acontecem em casa, envolvendo familiares. Isso é o mais comum. E esse instrumento essa criança não vai adquirir sozinha. É via escola, é via conversa com os pais. E é muito importante que a criança seja preparada para se deparar com uma situação dessas. Ah, então a responsabilidade é da criança e dos pais. Não. A responsabilidade pelo que foi feito com essa menina é daquele canalha, daquele tio que está foragido e será encontrado, tenho certeza. Mas antes disso, é a nossa responsabilidade de todos nós, como pais, como educadores, criar uma geração preparada para lidar com esse tipo de coisa. É a única maneira, praticamente a única, de você matar esse tipo de ação calhorda no nascedor. E para isso não tem jeito. A gente precisa contar com os educadores. Precisa que esse assunto seja discutido na escola. Porque para muitos pais, a gente entende, é bastante complicado. E os próprios pais não estão instrumentalizados, muitas vezes, para ter essa conversa. E aí, rapidamente, a gente cai naquela outra discussão de educação sexual tem que acontecer na escola, sim ou não. Tem muito pai que diz, não, eu quero direcionar o conhecimento e educação sexual dos meus filhos em casa. Mas, espera aí, é a forma mais adequada? Você tem abertura para fazer isso? Você tem conhecimento? Você não vai ter constrangimento de falar a partir de que idade? Você tem orientador? Você tem pesquisador? Você tem pedagogo formado nisso? Que tem conhecimento com base científica? Para saber qual é o momento mais adequado? A forma mais simples de se aproximar da criança e falar sobre esse assunto? Eu até entendo essa visão dos pais. Não é que eu concorde, não. Eu acho que tem que ter educação. Mas eu concordo, entendo. Eu tenho empatia por esses pais que acham que esse é o assunto que deva ser tratado em casa. Seja por uma questão religiosa, seja pelo conjunto de crenças desses pais. Eu tenho muito respeito por esse ponto de vista. Mas esse tipo de conversa não é nem educação sexual. É a proteção de uma criança contra um crime. Você não está preparando ela para a vida sexual. Porque ser violentada aos 6, 7, 8 anos não é vida sexual. Essa criança está sendo vítima de um crime. Mas educação sexual passa por isso? Passa, passa. É entender. Educação sexual não é necessariamente preparar uma criança para a própria vida sexual. É explicar para ela o que acontece. É explicar para ela como funciona o corpo humano. O importante é que essa criança tem que ter acesso a essa informação. Tem que ter. Infelizmente, essa menina, e que ela seja deixada em paz a partir de agora, pelo amor de Deus, foi vítima dessa circunstância. De uma monstruosidade com a qual, obviamente, ela não estava preparada para lidar. E o resultado foi essa tristeza, esse caso lamentável do princípio ao fim.